Bom dia, bom dia gente, tudo bom por aí? Espero que sim, por aqui começa mais um dia, graças a Deus Muito feliz, por mais uma oportunidade de fazer diferente, de fazer igual, do jeito que eu quiser E acordei com as coisas aqui tudo em ordem, praticamente tudo Acordei aqui com essa louça pra guardar, mas ainda bem que eu lavei ontem antes de dormir Porque imagina se fosse lavar agora, já ia acordar estressada Daí eu limpei o fogão, limpei o vidro, passei um pano aqui com desengordurando que tava cheio de gordura Vou pegar muita gordura aqui Aí ó, já lavei aqui as trempos, né? Lavei o meu dispenser Vou já já abastecer, eu queria muito indicar esse detergente pra vocês Meninas, o tanto que esse detergente é bom e poderoso, vocês não tem noção Ele é muito desengordurante São 7h20 da manhã e eu tô desejando muito um café cremoso Só que o meu acabou, então já vamos nós fazer, né? Vou aproveitar e já vou deixar aqui a receitinha pra vocês, o passo a passo Pra quem quiser fazer, tá certo? Já vou deixar salvo E pra fazer o café cremoso, eu vou precisar de um refil desse, ó De café solúvel em 50 gramas Também vou precisar de açúcar Será duas xícaras E vou precisar também de uma xícara de água No caso eu vou esquentar e vou deixar ela quente Uma xícara correspondente a 240 ml, tá certo? Então bora fazer Café E pode ser qualquer marca, basta ser solúvel, tá certo? E vou agora colocar o açúcar São duas xícaras Agora eu vou colocar a água E eu não preciso que essa água esteja fervendo Basta estar quente, tá certo? Eu não vou colocar a fervendo Quando vai começar a ferver eu já desligo E aí eu vou ligar a batedeira Vou deixar 3 minutos no mínimo E depois eu vou deixar mais 10 a 15 No médio pra baixo Pra alto, tá bom? E ele fica assim, ó Bem cremoso Não cai nem da colher, tá vendo? Esse que é o ponto Agora eu vou guardar A gente guarda ele no freezer, tá certo? Concebe ele no freezer Ele não congela, não vai endurecer nem nada Vai ficar assim, do jeito que tá Bem cremoso Olha só, gente, como ele rende, né? Esses potinhos estão cheios Esse aqui tá quase cheio E com um pacotinho só de café A gente fez render isso tudo Ainda tem um pouquinho aqui Que eu vou tomar já já Mas esse aqui vai pro freezer E deixa no freezer, tá? Pra ele não desandar depois Pra ele não desandar depois Pra ele não desandar depois Gente, eu tenho esses verdinhos aqui Tem um tempão Quem é do início do Instagram Vai lembrar deles E aí eu enzoito aqui, ó Vou tirar e vou colocar os verdinhos Por um tempo Eu acho que só cabem quatro Então vai ser um de cada cor Eu vou lavar que eles estão bem sujinhos E aí eu vou colocar os verdinhos E aí eu vou colocar os verdinhos E aí eu vou colocar os verdinhos Já abasteci todo mundo Aqui tem açafrão Pimenta calabresa Sal com ervas finas E esse aqui Que é aquele temperinho Que eu coloco no feijão Que tem pimenta Tem outro também Que eu esqueci o nome agora E aproveitei e já lavei aqui, ó Meus potinhos de tempero Da linha bistrô Da Tapaué Que estavam sujos Imunos Aí eu já lavei também E esse daqui que eu vou guardar, né? Não vou me desfazer Aproveitei também Já lavei a prateleira Que estava imunda também Cheia de gordura E agora eu vou ficar aqui secando Cheia de gordura 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 Oi gente, finalzinho de tarde por aqui, coloquei o fone para ver se o áudio fica melhor, estava um pouquinho baixo, como vocês viram a gente foi dar uma passeada, meu esposo tinha umas coisas para resolver, aí eu aproveitei a carona para ir com ele, porque aqui na minha cidade é tudo muito pequeno, sabe, não tem muita coisa para se ver, mas aí eu fui atrás de uma janela para colocar aqui ó, aqui em cima da pia, na parede da pia né, eu quero que comece mais ou menos aqui, deixa eu virar a câmera que fica melhor, ah eu nem vim mostrar também isso aqui ó, os potinhos como é que ficou, uma gracinha né, mas enfim, uma de 1 por 20, sendo de 4 folhas, não sei se vocês sabem como é, vou deixar um modelo aqui no vídeo, mas acabou que só tinha mostruário e eu não trouxe, também deu uma procurada aqui em algumas lojas aqui da minha cidade e piorou né, não tem, aí vai ser um jeito esperar chegar ou em outro dia, procurar em outras lojas, porque eu só fui em uma, sabe, mas eu quero colocar aqui ó, em cima da pia, o mais próximo da torneira que puder, o pedreiro vai me mostrar né, direitinho, não pode ser tão baixo também por causa da encarnação, mas eu quero assim, vai ter que tirar um pedaço do, do azulejo, senão vai ficar muito alto né, e não tem nem pra que colocar uma janela né, no teto. E assim eu vou encerrando o vídeo tá bom, espero que vocês tenham gostado, tivemos um pouco de tudo hoje né, já vou começar a editar esse vídeo, deixar programado pra ir amanhã, não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar postando vídeo todo dia, mas eu tô gostando, tô bem animada, então vamos aproveitar a animação, pique à disposição pra fazer vários vídeos né, beijo, obrigada por assistir até aqui e tchau!